Qual país tem mais petróleo do mundo? Começando pelo Iraque, encontramos cerca de 145 bilhões de barris de petróleo em suas reservas, o que representa uma significativa parcela de 8,4% do total de reservas de petróleo no planeta. Em seguida, o Irã se destaca com 157 bilhões de barris de petróleo em suas reservas, embora isso corresponda a um pouco menos de 9% da reserva global. No terceiro lugar da nossa lista está o Canadá, contribuindo com 168 bilhões de barris para as reservas mundiais, o que equivale a uma sólida porcentagem de 9,7%. A Arábia Saudita, por sua vez, ocupa a segunda posição com um estoque de 297 bilhões de barris, compreendendo uma impressionante fatia de 17,2% das reservas de petróleo globais. No entanto, o país que ostenta as maiores reservas de petróleo do mundo é a Venezuela, com um impressionante total de 303 bilhões de barris contabilizados, representando uma robusta parcela de 17,5% das reservas mundiais de petróleo. Esse é o Expandindo Fronteiras. Não deixe de nos seguir e mergulhe na história e geografia com nossos mapas animados.